Professora, como é que você reage ao comentário de um pai que diz assim Esse pessoal ganha tão bem, por que essa greve? Aproveite o espaço e esclareça, professora Pois não, só assim, colocando 2007, 2008, é preciso que nós façamos esse histórico Nós éramos, as três universidades do estado do Ceará Éramos as universidades que ganhávamos pior do que todas as universidades do Brasil Olá Sobral, olá região, boa tarde, eu sou Ivaragão, no plantão da informação Estou com os professores Silvia Helena e Flávio Teles Eles são do Cinde Uva, a gente vai falar sobre a greve dos professores das universidades do Ceará Em Sobral são três, a gente vai conversar com eles E a principal pergunta é, qual a razão, qual o motivo dessa greve? Boa tarde, ouvintes ou telespectadores Sou a professora Silvia Monteiro, presidente da Cinde Uva Representante dos docentes da Universidade Estadual Vale do Acaraú Bem, qual foi o real motivo pelo qual nós entramos em greve? Foi uma pauta que dizia respeito sobre a questão econômica Que tratava sobre uma perda salarial que hoje nós consideramos em torno de 35,7% Em outros momentos, como muitos de vocês aqui de Sobral já presenciaram Nós tivemos pauta por concurso público Que foi em 2013, 2014 Tivemos pauta que infelizmente tivemos que recorrer novamente à greve Para trabalhar a política de assistente estudantil Que em 2015 conseguimos o restaurante universitário E a residência universitária Fora o chamamento dos professores que naquele momento haviam feito o concurso público E agora, depois de quase entre 6 e 8 anos Nós contabilizamos uma perda nesse valor que já veio falar, 35,6% E isso está pesando A gente se desloca da nossa moradia A gente paga aqui moradia, pagamos alimentação Todos do recurso próprio Se nós queremos ampliarmos a nossa formação Tipo, eu tenho que pagar o meu congresso Eu pago o meu deslocamento Eu pago tudo o que diz respeito, inclusive, a essa complementação salarial dentro da carreira Que é o que isso está posto no nosso PCCV Então, quer dizer, com esse acúmulo de perda Pesou tanto que agora foi necessário a gente realmente optar pela greve Como é que estão as negociações, professora? Bem, nós formamos uma mesa que não somos somente nós Hoje nós formamos o que nós chamamos Fórum das Quatro É a representação das três universidades estaduais do Ceará Que é a UVA, o S, Sinduca e mais o Sint-Sentec, que é de Juazeiro Que também está, nós estamos dentro do guarda-chuva da CSTES É a nossa secretaria E ao longo desses um ano e dois meses Tivemos várias reuniões Tanto setoriais com a CSTES Como com o governo Porém, essa pauta salarial Nós não temos representação Quem que nos representa? A FOSPEC Que é uma associação de servidores do Estado do Ceará E mesmo que nós pautássemos ou quiséssemos colocar essa pauta A gente não foi atendido na sua totalidade Ou pelo menos nem parcialmente E aí quando o governo ele lança a proposta dos 5,62% Teve dois problemas Quais foram? Nem ele atendeu a data base Que atenderia a todo servidor público E nem atendeu o que nós chamamos de recomposição salarial Ou seja, esses anos Para compensar essa perda Pela inflação Que não foi negociada no começo do ano Bem, mas como é que essa negociação agora se deu com o governo? Então, sempre nos colocamos abertos a negociação O governo esteve aqui pautados pela Sindhuva Chamamos a Sindu S, a Sinduca Que nós nos articulamos conjuntamente E uma das primeiras coisas que nós colocamos Só iríamos para uma mesa de negociação Se fossem retirados os processos de criminalização Porque todos vocês souberam, ouviram, pelos meios de comunicação Que pela primeira vez O movimento sindical Ele, antes de deflagrar sua greve Houve uma criminalização Inclusive estamos respondendo ainda um processo Que foi, a partir desse dia 30 Que foi retirado, não Foi suspenso Mas ainda vamos Dependendo do resultado ou não Que foi essa condição que o governo colocou Mas que nós estamos aqui E vamos inclusive responder no futuro Está certo? Bem, o que é que nós queremos finalizar? Dizendo que nós estamos abertos A mesa de negociação Enquanto diretoria Nos comprometemos a trazer essa proposta Mas ao final Quem decide o retorno ou não É a nossa Assembleia que é soberana Vou ver aqui um pouquinho o professor Flávio Fique à vontade, professor Assim, uma boa tarde aos internautas Então, aos internautas do Sobralense É muito importante O que foi colocado aqui pela professora Silvia Nossa presidenta Os professores estão em greve Mas estão em greve Porque há um ano e meio Estava em negociação com o governo A partir de uma promessa que o governador fez De respeito à lei da data base O que é que é essa lei? É a lei que diz que Todo 1º de janeiro do ano O nosso salário é reposto Com a inflação do ano que passou Não foi respeitado Não no ano passado Nem nesse ano E o outro ponto básico Forte que está, vamos dizer Segurando os nossos colegas aqui na greve É essa questão também que a professora Silvia colocou Da recomposição salarial Todo ano passa A inflação vai comer do nosso salário E nós não temos a inflação A recomposição salarial A partir da inflação Então, mas a gente tem uma esperança muito grande Que a partir do que a gente se abriu A gente conseguiu trazer o governador para cá Aqui para a Uva No dia 25 Ele sentou com a gente aqui E aí começou a primeira negociação A respeito Depois que nós entramos em greve Então, já tivemos mais duas E nós estamos com uma esperança muito grande Que a partir daí Levanta em consideração O que foi construído Por nós E pelo governo em reunião A gente possa Ou sair da greve hoje Que quem vai decidir É a maioria dos professores aqui presentes Nessa assembleia Ou mesmo encaminhar Novas negociações Com o governo do estado Professor, o que dizer para os estudantes Para as famílias Que estão sofrendo também com o pessoal em greve Os alunos prejudicados É, senhores pais Também o nosso estudante Nós temos conversado com eles Através do movimento estudantil E o próprio movimento estudantil Eles compuseram Essa pauta de reivindicação Juntamente com nós Os docentes Por quê? Porque grande parte também Dessa pauta É de respeito aos estudantes Tipo Não a questão só econômica Mas a questão da infraestrutura Não tem internet no campus Funciona muito mal Eles não podem agir Não tem um e-mail institucional Que poderia dar eles Delegar eles A condição deles irem para um Outro município Lá em Fortaleza Em algum lugar Com aquele e-mail institucional Eles poderiam ter abatimento Na entrada Tipo Teatros Cinemas Cinemas Livrarias Comprar mais barato Sem isso Eles não tem como Viabilizar isso Fora a questão do RU Todos os pais Ou alguns devem saber Que a universidade Também optou pela multicampia O que é isso? Hoje nós temos agora aberto Em Acaraú Camusim São Benedito Mais três campi Da Uva E lá também Eles estão começando Já nesse processo De uma forma muito precarizada Sem um local adequado Estão usando uma escola O concurso agora Que foi Há pouco tempo Há uma semana atrás Terminamos Esses professores É que vão ser encaminhados Para lá Não tem restaurante Para os estudantes lá Então assim A gente já está trabalhando Numa proposta De multicampia Onde se quer Os mesmos problemas Que estamos enfrentando aqui Há anos Há décadas Nós estamos agora Amplificando Para outros centros E é isso que os estudantes Acham Que nós devemos Nesse momento Trabalhar junto Com o governo do estado Para a gente Se não minimizar Mas pelo menos Que as promessas Saiam do papel E agora Passem a ser realmente Realidade Professora Como é que você reage Ao comentário De um pai Que diz assim Esse pessoal Ganha tão bem Por que essa greve Aproveite o espaço E esclareça Professora Pois não Só assim Colocando 2007 2008 É preciso que nós Façamos esse histórico Nós éramos As três universidades Do estado do Ceará Éramos as universidades Que ganhávamos Pior Do que todas As universidades Do Brasil Isso estaduais Não estamos nem Nos relacionando Com as federais E aí Durante 2007 Até 2007 Até 2015 Praticamente Foi uma luta No sentido De que vários Governos passaram E foi Com o Cid Gomes Que compreendeu Que Essa política Quando nós Apresentamos Os dados Ele realmente Comparando Com o levantamento Que nós já havíamos Feito De todas as universidades Estaduais do Brasil Nós éramos A que tinha O pior salário E nós tínhamos Mais um agravante O modelo criado A universidade Pelo Até então Teodoro Qual era a ideia dele Era aquele Campus Em que você E o professor Daqui Dava a sua aula E embora E no patamar E no patamar Das universidades Hoje Tida como Universidade Estadual E federal A gente Ela se compõe Num tripé Chamado Ensino Pesquisa Extensão É diferente De uma escola De educação básica Que você vai dar A aula e vai embora A gente não Tanto é Que dentro Desse plano De cargos Carreiras E vencimentos Que foi votado Na Assembleia Em 2015 Ao apagar Das luzes Do último Pleito Do Cid Gomes Foi somente aí Que o nosso PCCV Foi votado E aí Nesse processo De comparação O Cid viu Que realmente Era demais Eles estarem Cobrando algo Que até então Nós não tínhamos Então foi dado Um repasse De 104% Mas onde? Dentro do plano De cargos e carreiras Então foi por isso Que nós ficamos No patamar Que aparentemente Era acima de todo mundo Mas não é acima Das universidades estaduais Nem federais Que nós temos no Brasil Só que nós temos Que explicar mais O seguinte Todo ano Nós temos Uma inflação Não é isso? Que a classe Trabalhadora está Todo ano Se ressentindo Que o seu poder De compra Está sendo diminuído E Depois desse Um ano e dois meses De negociação Ou um ano e dois meses Ou um ano e meio Nós chegamos Ao momento Que aquele 104% Que o Cid Gomes Deu Em 2015 Ele já perdeu O seu poder de compra Que nós tínhamos Até então E até mesmo Para se deslocar Para pagar A casa Ou o aluguel Que nós temos aqui Para pagar Os nossos congressos Porque nossos congressos Somos nós que pagamos Se a gente quer Receber 200 reais Dentro da Da classe Dentro de uma Categoria Do PCCV Nós temos Que fazer os congressos Nós temos Que muitas vezes Bancamos alunos Para ir para o congresso Apresentar trabalho É E tudo isso aí Ficou muito dificultado Por essa perda Continuada Desses oito anos Então por isso Que nós resolvemos Entrar na greve Ok professora Algo mais Aproveite aí o espaço Do Sobralense Pronto O que é que é importante Também Para todos os pais Mães e pais Que formam Aqui o Sobral Que se encontram No interior Lembrem Que se não fosse A luta De 2015 2016 O estudante De vocês Não poderia estar Em Sobral Porque agora Eles tem O que nós chamamos De assistência estudantil Hoje eles tem Um restaurante Que agora A pauta estudantil Está colocando Inclusive Que ele tem alimentação Desde a hora Que ele chega De manhã Até a noite Gostaríamos de dizer Para os pais Que os filhos De vocês Se hoje estão Recebendo uma bolsa De 700 reais Foi nesse compromisso De 2015 2016 Que o governo Exatamente Através de greve Que o governo Não só aumentou A quantidade de bolsa Como passaram A receber inclusive O percentual Para poder pagar Inclusive as despesas Aqui em Sobral Ou seja Ou os governos Colocam definitivamente As três universidades Dentro do orçamento Do estado Ou então Nós vamos ter Continuamente greves Para atender Os pleitos Que nós necessitamos A Silvia Helena Monteiro Ela é presidente Do CIDU Flávio Telles Algo mais professor É importante A gente dizer Aqui para os pais E o que eu digo Também para os meus alunos Cada vez Nós professores Por esse plano De cargos Carreiras e vencimentos Que a professora Silvia falou Nós só temos direito A aumentar A cada dois anos Nosso salário Se a gente fizer Grupo de estudo Grupo de pesquisa Grupo de extensão Com os alunos Então é uma coisa A gente ganha mais Se a gente trabalhar mais Para os nossos alunos Não só em sala de aula Como a professora falou Então eu queria que eles Entendessem Que essa luta Que a gente está dizendo É nossa Mas é para eles Quer dizer Se a gente quiser É também para eles Como ela disse Foi através de greve Que nós temos hoje O restaurante universitário Foi através de greve Que nós temos A residência universitária Foi através de greve Que nós conseguimos Dois concursos Então Tudo isso É para nós Mas é também Juntamente com os estudantes Obrigado 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 Obrigado